De susto de moto, episódio 157 Acredite você ou não Ainda tem gente que pergunta como é que faz pra mandar um vídeo Edu, como é que faz pra mandar um vídeo? Ah, tá bom Obrigado Obrigado Edu, um abraço Obrigado, velho, foi muito foda Gabi Bré, a plus 20 Hoje eu sou ladrão Artigo 157, as crianças Minha, eu não lembro Playboy se derrete Não é as crianças, né mano As mina, né O Alan tem 33 anos Caralho, mano O cara tem até GPS do GTA Na porra do vídeo O Motoka, aí ó O Motoka trafega no bairro do Tatuapé em São Paulo Ah, irmão Olha Que isso Ele tava indo pra Lords, mano Cadê eu aí, ó Eu devo estar por aí, mano Eu devo estar por aí Cadê eu? O cara foi pro saco Por isso que eu não quero acelerar Porra, tô falando que vai dar ruim desgraça O cara é o rato? Não, eu achei absurdo Que o cara tem uma cana O cara tem um mapa do GTA Tem HUD O cara é uma gameplay O cara tem um HUD O cara tem um HUD do mapa, mano Absurdo Que isso, mano Oxi, oxi, oxi É Caralho, tava mesmo Olha isso, mano Meu Deus, gente Eu tive uma visão Não tem ninguém no meu quarto Um estudo feito pelo Ministério dos Transportes Constatou Que o celular associado ao volante Pode ser mais prejudicial Que bebida alcoólica Você viu o chat Mas ele não mora na Zona Sul Eu? Nunca morei, meu príncipe Que isso? Que isso? Nossa, se ela bate, cara Isso daqui agora Não tá Não tá Na linha Na linha Caraca, que susto Tá liberado o bebê e dirigir? Não, cara Uou Vendeu o carro, mano Ela tá com a camiseta da Burberry, velho Acho que ela vai precisar vender o carro, velho Me poupe, mano Né? Ai Tudo fake? Cara, calma Ele falou que era 15 mil pra pagar a moto dele? 15 mil? Porra, é muito caro, mano Cara, eu já tinha visto isso E aconteceu a mesma coisa, né? Nossa Nossa, vai dar merda Vai ter alguém atravessando a rua Certeza Já vazei Já vazei aqui Ó, ó, ó Ó lá É óbvio Você viu? A gente já imagina o que vai acontecer A gente já tem que estar esperto, né? Era óbvio, né, mano? Sempre que eu vejo um ônibus Eu diminuo, mano Que eu sei que vai ter alguém atravessando atrás, mano Do nada Tinha uns caras correndo ali, velho Que porra, é essa? O motoco informou que seria uma tentativa de assalto Foi mesmo? Poxa, já era quatro caras correndo ali, não era não? Deixa eu ver Cadê? 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 Ali, ó Ó, na direitinha Na direitinha Cadê? Cadê? Não vejo Porra, quatro não eram cinco, seis caras? Será que era tentativa de assalto? Era muita gente pra ser um assalto Ia sobrar Ia cair a B2 na moto E os outros três? Ia ficar a pé? Que isso, velho Que isso, velho Youtuber, né, mano? Nossa, mas o cara tava milhão também, né? Paralho Todo mundo bem? Vamos embora Nossa, essa câmera aí tá insana Nossa, eu vou ficar com um lance de bomba Eu não vou olhar Nossa Não, eu nem vi essa daí Porque eu tô ficando bom Só de ver a câmera Não tem brincadeira Eu tô ficando bom Pesco, cara Eu tenho labirintite Não tenho, não Mas eu fiquei tonto vendo essa câmera Agora foi, pronto Nem vi o que ia acontecer naquele vídeo Desculpa Eu tava ficando tonto, mano Tá ficando doido Que isso? Costa aí A motorista estaciona em um local mais seguro Pra que eles possam verificar o prejuízo É, mas o difícil é que você pensar nas coisas, né, mano? Não pode pensar Você tem que ter certeza, né, mano? O negócio é que você ficou olhando pra direita Você não deu uma olhinha pra direita Você dirigir pensando, né, mano? Só É difícil Tem que saber as coisas, né? Ah, não Pensei que você não ia estar aqui Ah, não Pensei que ia dar Mas agora não adianta brigar Nada de discutir Só agradecer, tá? É porque você entrou um pouquinho pra direita, entendeu? Aí eu vim pra esquerda Se você tivesse dado uma olhadinha pra esquerda Eu tava lá Mas graças a Deus não deu nada não Tenha uma boa noite Deu nada Deu nada Cada vez eu quero menos dirigir Ah, é A Maitê tá tirando o carto Ela tá traumatizada já Oh, oh Olha, até os bombeiros aí Qualquer coisa O Motoka disponibilizou as imagens aos envolvidos Ah, filmei aqui Ah, calma Foi isso? Filmei aqui Acabou Fiquei até alguma coisa a mais Só acabou Vitor Braplus 13 Tirei a carteira provisória E nem pego no carro também Por medo Ah, mas no começo dá medo mesmo Daí você tem que Cara, você tem que ter Seu primeiro Pô, sua primeira emoção Pra perder o medo Tá ligado? Primeira vez você tiver uma emoção No trânsito Daí você perde o medo Olha que perigo Tá doido? Não, cara Você tem que Pô Eu não sei como é em outras cidades Mas aqui Depois você pega uma Radial Uma marginal Às 5 da tarde No trânsito 15 motos passando do teu lado Desenhando de carro De buraco Daí você fala Pô, beleza Agora eu posso dirigir Agora eu passei na iniciação Não vi o que aconteceu aqui Desculpa Ah Porque, pô Você fica em choque, né No começo Tem que desviar dos motoqueiros Desviar dos caras Que não dão seta Desviar dos buracos Desviar dos radar Desviar dos assaltantes É muito É absurdo, velho É absurdo Dirigir em São Paulo É muito foda Né Você viu Quase bateu Desviar de você Fica tranquilo Que eu desvio de todo mundo Tá, irmão Olha isso Olha isso E aí O que aconteceu Marginal Marginal Aqui só tem o streamer Uou Olha só o que você vai estar fazendo Olha o que a senhora fez ali Cara, por que você não foi embora, né Eu sou moto Se a senhora bater em mim Eu caio Eu me machuco Eu quebro tudo Tipo, já passou A mina já foi Ele foi atrás dela Só pra dar lição de moral É uma preguiça Eu sou moto Se a senhora bater em mim Eu caio Eu me machuco Eu quebro tudo Se a senhora bater em mim Não acontece nada com a senhora Uh Youtuber A motorista parece não entender o que aconteceu Pois ela ficou repetindo Desculpa Pode passar Eu também não entendi não Os animais do município Pedra Preta Mato Grosso Parecem ter algum tipo de problema pessoal Com o nosso amigo Max Não acredita? Então olha isso O que vai acontecer, hein, Max? Fala pra mim, mano Ah Um Vamos ver se tem mais algum Não consegui ver o cachorro vindo Ah, é o Max Dois Ah, porra Quase que pegaram o Max Não, ele veio pra machucar Esse daí Não veio no rumo do pneu Veio no rumo do meu pé Nossa Era um gato esse Caralho, Max Nossa senhora, mano Ai, que susto Eu acho que o pneu chegou a encostar no gato Mas ele conseguiu fugir Caralho, mano De novo, Max? Pelo amor de Deus Max Para de dirigir, mano Urgente, velho Os animais Você devia ser Druida Né? Mano, na moral, cara É a branca de neve O Max É o doutor do Little Porra, mano Mano, não é possível, velho Que isso, mano Não, não acaba Não acaba Nossa senhora Quase Não, não é possível Não, não é possível Que vai ter mais Por que para variar Não fala assim Nos meus gatos, hein Ah, não Você está de brincadeira, Max Não, não, não Você está de brincadeira Mano Mano, na moral, cara Não, não, não Não, não Se tiver mais um, parei Como você pode ver O Max não tem um dia de paz Acabou, graças a Deus, né? Porra Eita, porra Eita, ninguém Oi, ainda derrubou no chão Ah, foi sem querer, né? Tropeçou Que doideira é essa, cara? Maurição motoboy É o Maurição É isso Que doideira motoboy A mina caiu, mano Caralho, ela entrou na frente da moto e caiu Olha a padaria Zap Vocês viram? Caralho, ela entrou na frente da moto e caiu Olha a Zap Não é padaria Não sei o que é isso, não Dá para enxergar Cara, essa câmera aí está Nossa Filma do céu Você viu o que você fez? Porra Você mata alguém assim, cara Que isso? Que isso? Ele informou que se a moto não tivesse sistema de abraços Ele teria batido ou caído Perigo, né, mano? Motocas, acessa a rodovia BR287 em Santa Maria RS Isso Tá Caralho Que isso, velho Esse aí só Mano Se ele toma a decisão De achar que o carro Vai acelerar E ele vai para a direita Ele vai de base Tipo, nesse momento Ele deve ter pensado Quer dizer, ele não pensou porra nenhuma Que não dá tempo, né Mas nesse momento Se ele vai para a direita Ele fala Porra, o carro vai passar Eu vou para a direita Ele morre Ainda bem que ele foi para a esquerda, mano Né? Nossa, mano Que peligro, né? Nossa Kenopatia aí Kenopatia Vira para os 50 Jorge vira para os 4 Dinex vira para os sub Flolis vira para os sub Dimas vira para os 37 Alanzó Quando você dará uns randandã No meio da marginal Nunca, irmão Não tenho moto não Nem cartas de moto eu tenho Nem pretendo ter, tá ligado? Né? Uou Uou Nossa Senhora Uou 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 Oxe, que isso? Pô, mas daí Vamos falar a verdade Olha o tamanho da rua Aí, cara Bateu porque Quis, né? Sei lá, mano A moto fechou o carro Outro carro saindo ali, né? Mas estava longo Parecia Nossa senhora Que peligro Quase Moto que informou Que não havia chovido Naquele dia E que não havia motivo Para o asfalto estar molhado Bom vídeo, né? Bom vídeo, né? Que vídeo é esse? Eu assisti? Deve ter assistido, né? Bom vídeo, bom vídeo, né? Bom vídeo, né? Bom vídeo, bom vídeo Né? Não, deu para dar uma divertida, né?